2020 mudou nossa forma de olhar o nosso cotidiano foi preciso transformar uma nova percepção tudo em outra dimensão foi preciso repensar o simples o dia a dia por vezes é tão corrido que nos impede de ver em tudo real sentido o que é essencial tratado como banal passa desapercebido o vírus tão pequenino fez global transformação de dentro de nossas casas uma total comoção assistimos a tragédia de uma doença sem rédea assolar cada nação sem nenhuma distinção o corona se espalhou com rápido contágio o mundo todo afetou sem toques e sem abraços determinou novos passos um vazio nos causou com medo e sem saber como seria adiante vimos as autoridades convocar nesse instante diversos profissionais de serviços essenciais situação alarmante a maioria de nós pode ficar resguardado cumprindo isolamento que nos foi orientado porém houve um contingente com destino diferente desta que é pouco citado no front dessa batalha desde o princípio estão são médicas enfermeiras porteiros recepção limpeza e muitos mais todos são essenciais nessa importante missão eles por nós e por todos desafios enfrentaram nos serviços essenciais dia e noite se empenharam temos que valorizar reconhecer a apoiar eles que nunca pararam todo relato que via atravessou meu sentido pensando na exaustão no medo a consumir cada um que trabalhou e mesmo assim não parou não cogitou desistir uma situação terrível alguém assim ponto a esperança e o amor um porteiro relator ser a nossa solução para essa situação que o nosso mundo assolou a empatia a respeito na fala emocionada da assistente social da paciente curada a vontade de vencer lutando pelo viver numa prática humanizada é importante dizer e quero aqui ressaltar que os impactos a dor não dá para romantizar como você como eu cada um muito sofreu mas não deixou de lutar a violência armada mesmo com a pandemia foi presente impactou gerou mortes agonia os profissionais citados muito foram afetados no seu fazer dia a dia existe por trás das máscaras uma pessoa que sente um humano como nós que não é indiferente que precisa de cuidado precisa ser apoiado por toda a nossa gente foi seguindo esse olhar de respeito atenção que o 6 cv propôs precisa adaptação no acesso mais seguro e eu aqui lhe asseguro tem potente atuação assim os serviços públicos essenciais apoiar esse então é o seu foco bem como propiciar mais respeito proteção e a valorização de quem segue a trabalhar para os impactos mitigar de tudo que se passou precisamos refletir valorizar quem cuidou de todos de coração reconhecer cada ação quem tanto se dedicou as palavras tem poder são afago incentivo um modo de demonstrar nosso olhar coletivo bem como a gratidão a quem com sua ação segue firme e ativo sorria com seu olhar esse é o novo normal cuide de quem mais precisa da sua saúde mental o mundo segue a mudar e até tudo isso passar valorize o essencial e aí e aí